Olá aventureiros, eu sou Paulo Almas, este é Kevin Almas, nós estamos aqui por Londres a fazer um rolê, aqui por todo lado, muitos filmes, aqui já temos que ir feitos, aqui em Londres, neste momento viemos ver famosas figuras de ser Madame Tussauds, ali à frente, e vamos lá, sigam-me, sigam-me nesta aventura. O nosso bilhete é para as 9 horas da manhã, e neste momento, o nosso bilhete é para as 9 horas da manhã, e neste momento, falta 20 minutos para as 9 horas, ou seja, são 8h40. A nossa frente, muito bom, nós temos bilhetes, já compramos na internet o nosso bilhete, este bilhete é dos mais caros, há pessoas dizem que o bilhete é caro demais, é dos mais caros aqui de Inglaterra para ver esta atração, devia ser mais barato, mas, enfim, é o que é, mas deixa ser, e pessoal continua a ver aqui todos, mas isto é uma das principais alterações aqui em Londres. Hoje, hoje é quarta-feira, não é? Hoje é uma quarta-feira, isto é a nossa fila, a outra fila, a outra fila é a primeira! Isto hoje é uma quarta-feira, a outra fila é a que tem prioridade, quem quiser pagar mais mas a prioridade é aquela fila do que lado, aqui da direita, aqui da esquerda é a fila da manhã lenta, quase sempre é assim. São 9 horas e 5 minutos neste momento. e aí é a e e O que é isso? O que é isso? Obrigada, obrigada. Tem que ingressar a perspectiva da direita. Obrigada, obrigada. Palomas e Kevin Almas aqui é tira. Olha, estamos aí. E mais, a estátua também. Pode que tivesse a foto ou exista? Caralho, querida. Caralho, querida? Sim, querida, querida. E aí? He 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 he. Angelina Jolie? Angelina Jolie? Tu não conheces as especiagens, não é? Não sabe. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Foi muito bonito, foi muito bonito O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que é?